em inglês, é sempre o número na frente. I have two more days. I have two more hours in the class. I have thirty more minutes in my life. I have thirty more kilometers to go, to drive. Então, o número e depois o more. Tá vendo o problema? Você chega lá nos Estados Unidos e vai falar igual ao português. Eu tenho mais dois quilômetros. I have more two quilômetros. Eles vão entender? Vão entender. Mas tá errado. Não é assim que eles usam. Eles sabem que você não escutou. E a minha função é fazer com que vocês falem corretamente. Entenderam? Então, número na frente do more.